Música Vamos dar a benção apostólicamente, que as suas mãos pra cá Semana que vem a nossa santa ceia Não percam irmãos, porque olha, semana que vem vai ser forte aqui Esse sábado já foi, imagina o próximo Nós vamos ter a primeira ceia dos meninos que se batizaram Nós vamos ter um pastor aqui abençoado, que foi nosso primeiro pastor, né? Assim, pastor da minha mãe, então assim vai ser uma grande bênção recebê-lo aqui na igreja Vai ser uma grande bênção, não percam por nada, amém? E a santa ceia também, tá bom? Estique as mãos pra cá Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo E as doces consolações do Espírito de Deus Sejam sobre todos vós, desde agora e para todos sempre Que todos digam, amém Cumprimento o seu irmão e nós temos uma lembrancinha para as mulheres, amém? Aleluia, Deus Desde agora e para todos É muito bom Obrigado Sem E aí E aí E aí E aí Amém. Amém.